Depois temos que dar a palavra ao público. Nós estamos a ceder-nos um bocadinho. Bom, ponto de ordem já agora. A plataforma transgénicos fora não é totalmente contra a utilização dos gêneros e foca essencialmente na utilização na agricultura. Portanto, a questão da utilização médica nós não nos opomos, ou pelo menos a partir do princípio, nos opomos, embora, claro, que eu sempre questionava, tem que se avaliar o risco, deve se avaliar o risco em todas as utilizações da ciência. No caso da utilização agrícola, até agora, na primeira geração do AGM, não há grandes dúvidas que os grandes benefícios são para a grande indústria, basicamente, de quem produzem-se OGMs e das grandes explorações do agronegócio, e não há qualquer dúvida. Por outro lado, na agropegológica tem havido também alguns efeitos nocivos da coletiva do AGM. Por exemplo, em Espanha, que é o país da Europa que mais milho AGM cultiva, muitos campos de milho biológico foram contaminados pelo pólen desse milho frangélico. Portanto, isso também é um efeito negativo na área criabilócrica. O que nós queremos é ter o direito à escolha, de podermos cultivar na OGM e de podermos consumir na OGM. Isso aí, acho que todos temos esse direito. não somos contra a ciência, contra a definição. Por outro lado, também é estranho um bocadinho que a professora Margarida tenha ficado tão incomodada com a questão da toxicidade e da ação do câncer, no caso do glifosato, quando a Agência Mundial, que é a Autoridade Mundial Máxima para os Efeitos Cancerígenos dos Alimentos, com base em mais de 200 estudos científicos publicados, diz que não há dúvida científica de que o glifosato, quer a ciência ativa, quer o produto comercial, é cancerígeno em animais e, provavelmente, cancerígeno em seres humanos. Qual é a dúvida? É a de Gave, em Portugal, que diz o contrário, que é que tem razão? É a EFSA, na Europa, que tem razão? É a Agência Química Europeia que diz que não há problema nenhum, que tem razão? Ou é a Agência da OMS que tem razão? Com base em estudos científicos, com base em... Então, aqui a ciência já não interessa? Aqui a ciência já não vale? O é provável não é nenhum dado e qualquer, como eu disse há pouco, qualquer composto, praticamente, será cancerismo, depende da dose em que o tomem. Até a água mata. Posso acrescentar? Só para ter uma ideia, o nitrato, que é uma forma de nitrogênio, que nós consumimos normalmente, principalmente, se consumirmos vegetais de folha verde, ele também é cancerismo. Existem limites legais para a comercialização, para a concentração desse composto nas folhas que nós comemos, está bem? Portanto, também ele é cancerismo e faz parte da agricultura. Bem, o nitrato faz parte da agricultura, mas o nitrato de ciência química não faz parte da agricultura biológica. E o excesso de nitratos tem a ver com a absorção rápida da sótica de solúvel. Bom, é melhor passar para o colapso. Não, vamos dar aqui a oportunidade só. Quer dizer, para fugir desta conversa e para percebermos as importâncias deste tipo de problemas e a questão do princípio da precaução é o seguinte. Quando a nossa civilização industrial começou a ser construída, nos finais do século XIX, a primeira grande revolução industrial, na segunda metade do século XIX, ninguém poderia imaginar as consequências que poderia vir a ter. Hoje nós sabemos quais são. Chamam-se alterações climáticas. Portanto, por isso é que eu coloco o problema do princípio da precaução. Não só eu, como as pessoas que têm este tipo de posição. Nós não sabemos os processos a longo prazo de uma interferência genética desta natureza. E a interferência genética desta natureza no sentido da sua aceleração. Quer dizer, o que acontece é que temos hoje em dia empresas a nível mundial que estão sistematicamente a promover estas transformações para poderem vender os seus produtos no mercado global. Ou seja, o problema da inovação tecnológica é permanente e está sistematicamente a introduzir, sem que saiam verdadeiramente as suas consequências, uma série de novos produtos. Não só nesta área, como em muitas outras áreas. E, desse ponto de vista, o princípio da precaução é um princípio fundamental. Agora, nós podemos, politicamente, não querer saber isso para nada. Isso não é questão de opção política. Isso não é um dado científico. Para mim, o problema está aqui. Quer dizer, as discussões em torno de que se isto faz bem, não faz bem, já está aprovado, não está aprovado. Pois, nos princípios do século XX, não estava aprovado que a poluição e a contaminação iriam engendrar este problema das alterações climáticas. Pois não estava aprovado. Agora, também não está aprovado uma série de coisas. Portanto, o princípio de precaução é fundamental. Muito mais quando nós podemos atacar o problema da fome e da subnutrição de outras maneiras, sem empobrecer os agricultores terrivelmente. Porque quem tem vindo a ganhar no mercado mundial da alimentação, evidentemente, são as grandes transnacionais. Agora, a professora Maria de Oliveira não tem nada a ver com isso. Pois não, também acho que não tem. A não ser que ela esteja a defender isso. Portanto, ela pode fazer a sua ciência e não tem nada a ver com isso. O Einstein também não teve nada a ver com a utilização da bomba atómica. Mas tornou-se um militante contra a bomba atómica. E era um físico nuclear. Portanto, o facto de ser cientista não quer dizer que perde a consciência ética sobre o mundo que a sua própria ciência pode estar a construir ou a utilização dessa ciência de uma forma negativa. E isso é uma atitude política. E os cientistas não podem lavar as mãos desse tipo de atitude política. Porque eles também têm uma palavra. E que palavra a dizer nesse mundo. Por isso é que eu dei o exemplo da Rachel Carson. Ela não deixou de ser cientista. Mas ela colocou-se, precisamente como cientista, e saber bem o que é que se passava, ela colocou-se num lado da barricada. E pronto, o problema aqui é muito simples. A posição de cada um de nós, do ponto de vista histórico, será um dia considerada. Não é? Não há nenhum problema. Será um dia considerada. Será um dia, pelos historiadores, absolutamente considerada. O que é que isto significou? E o que é que isto significa? Este engajamento da ciência tão umbilical, tão próximo dos interesses privados do mundo. Portanto, e das grandes empresas. Há vários biólogos que dizem que, hoje em dia, boa parte da biologia tem tudo a ver com patentes. Como, aliás, boa parte da ciência. E vimos isso nas vacinas. Eu gostaria de ver os meus colegas cientistas a lutar contra as patentes. E a denunciar a intermissão do mundo privado dentro dos laboratórios e dentro da universidade. Que é a minha posição. A favor de uma ciência pública. Porque isto dizer que nós da ciência fazemos as coisas e depois a sociedade faz o que quiser com elas, não é bem assim. Os cientistas têm consciência pública muito importante. E, precisamente, o que nós estamos aqui a fazer não é propriamente ciência. O que nós estamos fora da universidade, fora dos laboratórios, e o que nós estamos aqui a fazer é fazer uma discussão pública, uma discussão política pública sobre esse assunto. É aí que as questões se situam. Eu gostava de saber se existe alguma questão que as pessoas... É assim, isto podia ser levado até à morte, não é? A discussão pode estender-se. Alguém tem perguntas? Tem. Além da Graça? Eu preferia ter pessoas mais do público do que pessoas da plataforma, já sabemos qual é o... Baixas as perguntas. Do público, alguém quer fazer comentários? Alguma pergunta? Desculpa, não ouvi. Acho que aqui a Graça também está com o público, apesar de pertencer ou não à plataforma, acho que também tem o direito. Sim, sim. Mas tem o direito, mas era para dar primeiro a primazia eventualmente. A primazia ao resto do público. Porque eu também tenho dúvidas, então não sei se posso, sendo da cultura no muro, se posso também... Podem todos. Podem todos. Podem todos. Microfone. Então vamos. Então, eu... Se calhar... Ah, ok, obrigada. Eu vou aqui por trás, que vai ser mais... Eu queria alguma qualquer coisa que desse para a minha... Não, é verdade. Podemos conviver bem com o moralismo, não é? As ideias diferentes. Boa tarde. Eu sou da plataforma Transgênicos Fora. Queria agradecer, queria... Oh, Francisco, agora está ocupado. Eu queria felicitar muito a cultura no muro e o Francisco Brasil, que nos mandou uma mensagem para o nosso Facebook a pedir para participar neste debate. E agradeço imenso aos quatro especialistas na matéria a disponibilidade neste fim de semana de estarem aqui e partilharem o vosso conhecimento connosco. Como se vê, isto são questões muito emotivas porque levantam questões complexas e, portanto, o debate aqueceu bastante. Eu acho que é importante nós descentrarmos um bocado as questões que é, na verdade, ver que mundo é que nós estamos a deixar os mais novos. Portanto, eu sou cidadã e o que me interessa é saber com 63% da superfície agrícola em certificação no país, as práticas agrícolas ligadas aos GMs, que tipo de abundância deixam para as novas gerações. Essa é uma questão fundamental. E depois é a questão da privatização dos genes. Por exemplo, há 4 mil genes humanos patenteados. Eu gostava de saber se concordam com o patenteamento dos genes que não são criados em laboratório, mas que são genes naturais que as indústrias se apropriaram e patentearam. Portanto, eu deixo essa pergunta. O uso. Patentearam o uso. Deixa-me só acabar. Depois, é a questão fundamental, que é da relação com a natureza. Portanto, se há conhecimento que pode produzir alimento e temos o Olivier de Schutter, da FAO, a dizer que 70% dos alimentos produzidos são produzidos pelos pequenos agricultores, porque as grandes indústrias produzem alimento para o gado, portanto, se a alimentação pode ser local e pode ser produzida por mecanismos naturais, para que termos OGMs, cujas variedades produzem tanto como as variedades não-OGMs. Deixava aqui estas duas questões. Eu queria... Eu já me esqueci das primeiras. Mas deixa... Olha, daqui a bocadinho esqueci-me todas. Já nem é o último momento. Você queria estar muito intensivo, é de uma razão nenhuma. Não precisa argumentar, não é nada. Já me esqueci. Estamos a jogar a nossa vida com especial. A gente tem que falar... 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 Ou a patente do género humanos? Sim, as patentes... Não é o género que é patenteado, é o uso do género para que é que é utilizado. Ok? E a questão das patentes... É assim, uma indústria não pode investir em investigação que normalmente é extremamente longa e dispendiosa se não tiver o retorno do investimento que fez. Porque as indústrias, as empresas, não são instituições de caridade. Portanto, elas sobrevivem se conseguirem comercializar. É evidente que eu não sou adepta das grandes empresas, eu não gosto deste esquema. Mas também sei que a guerra aos organismos geneticamente modificados e a obrigatoriedade de ter análises cada vez mais complexas, os dossiês com os resultados das análises, segurança de tudo e mais alguma coisa, são uma coisa brutal. Qualquer pequena empresa, qualquer pequeno grupo que desenvolva uma nova estratégia de melhoramento de plantas não tem hipótese nenhuma de chegar ao mercado e de cumprir todos esses requisitos. Portanto, essa guerra, a guerra que é feita aos OGMs, só está a contribuir para o aumento de dimensão das grandes empresas que se vão fundindo para ver se conseguem gerir o pacote. Portanto, mas da mesma maneira que há as empresas produtoras de semente geneticamente modificada, também há as outras grandes empresas produtoras de muita outra coisa. Eu acho, e também sou adepta, que devia haver uma fragmentação, mas tem que haver competitividade. Portanto, não é um sistema fácil de abarcar. Lembras-te de outra? Mas havia aquela questão de produtos pelos pequenos produtores, dá para alimentar, de facto? A produção, ok, os pequenos produtores. Vocês desculpem-me, mas eu de facto piorei muito a minha memória por causa da quimioterapia. A produção dos pequenos agricultores alimenta muita gente, mas de facto nós temos aquele problema que eu vos mostrei da desproporção de gado face aos animais selvagens que precisa de ser alimentada. E portanto, essas grandes superfícies que estão a arrasar a Amazónia para cultivar, às vezes só um ou dois anos, porque os solos são pobres, são solos florestais, não são solos para a agricultura, está a ser feita para alimentar gado. É verdade. Agora, temos, e eu esperava que os sociólogos entrassem nessa guerra, que é tentar mudar comportamentos. Nós não precisamos comer tanta carne. As pessoas, quando vão àqueles restaurantes de rodízio, é gritante, é uma vergonha. Mas como é que a colega sabe que o sociólogo não toma isso? Desculpa? Os solos estão nisso, não me mexem. Os solos? Ah, os solos. Pois é pena que a gente quase não ouve. Mas é assim, mas isso é que é vital. Nós temos que mudar comportamentos, nós não precisamos tanta carne, nós temos que reduzir a quantidade de gado. E só quando isso for possível... Mas se incentivam essa alimentação desenfriada, são essas empresas... Está bem, mas façam a guerra. As empresas não venham dizer que é uma tecnologia que é errada. Nós precisamos de uma tecnologia que é errada. Eu disse que há várias tecnologias e várias estratégias para a produção alimentar. Foi isso que eu disse. Exatamente. E foi isso também que eu apresentei. E a melhor estratégia não é dos OGMs. Eu estou suscita a isso. A melhor estratégia não é dos OGMs. E eu não disse que os OGMs que iam resolver o problema da fome do mundo. E tive muito cuidado em explicar isso e a demonstrar que nós precisamos de estratégias integradas. Não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar estratégia nenhuma. Nenhuma. E não tenhamos medo, porque estes produtos geneticamente modificados, vocês não encontram produto nenhum que tenha sido mais analisado. Portanto, quanto a isso, podem estar seguros, que são os mais seguros de todos. Agora, nós não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar tecnologias. E precisamos ter consciência e atuar ao nível dos nossos ciclos, da nossa domínio de influência, para mudar os comportamentos. Isso é vital. Mas estes comportamentos são muito interessantes. Os estudos sociológicos sobre esta questão mostram o seguinte. Que na Europa, o setor da população mais literato, ou seja, que têm níveis superiores, que precisamente recusam os OGMs. Não são os mais pobres. Ou os que têm menos literacia. São precisamente os mais pobres. Não, deve ser muito ignorante. E são aqueles que mais receiam os riscos que podem vir por aí. E também são esses setores que precisamente, não é, consomem, portanto, os produtos biológicos. Não são os mais pobres. São os que têm mais dinheiro. Exatamente. São esses. E também têm mais informação. São precisamente esses. Portanto, o que aqui está em causa são questões desta natureza. Não está aqui em causa o valor científico de uma tecnologia, o valor científico de uma série de conhecimentos. Isso não está em causa. O nuclear, evidentemente, e a física nuclear, é evidentemente um grande conhecimento da humanidade. É uma grande descoberta. É de uma grande importância. O grande problema é que depois existem instalações nucleares para a produção de energia. E agora até se diz que para resolvemos os problemas da crise climática e dos combustíveis fósseis, o que temos que apostar é no nuclear. Por exemplo, há este argumento. Um argumento falacioso. Precisamos de redução energética. Os sociólogos têm que ajudar a redução energética. Sim, tem os sociólogos e tem todo o conjunto da sociedade e das organizações. Obviamente, não é? Portanto, o problema aqui é um cientista nuclear não pode eximir-se de dizer que não está a favor de resolver o problema da energia dessa maneira. Porque põe uma série de riscos muito sérios. Nós sabemos quais são os riscos. Os riscos são os de desaparícia. Os riscos... Mas nós estamos a falar aqui de OGMs. Certo? Claro, mas está-me a limitar o que eu posso... Não, acho que não só... Como é que é o meu tipo de raciocínio? Está a dar uma volta que não faz sentido. Não, faz sentido. Nós estamos a falar da questão... Porque faz sentido porque o que eu estou a pôr em paralelo é o seguinte... Nós estávamos a falar... É, eu queria deixar de falar do que eu vi. Pois. Também falamos do que eu vi. Não, mas estávamos a falar da questão dos OGMs serem utilizados para produzir gato. Que é usado para o nosso consumo. E que realmente nós não precisamos de consumir tanta carne, tanta proteína animal. E não precisamos utilizar OGMs para o gato sequer. Não é? Pois esse é o problema. Isso já é outra questão. Claro, essa é uma questão. Mas essa é a questão que aqui estamos a discutir. Então, mas não é o nuclear. Não, é... Desculpe lá. Então, mas... Não consegue raciocinar através de paralelismos. Mas pode-lhes raciocinar. O que está aqui em causa é o seguinte. Acho que aqui... Se pôr em causa uma tecnologia ou não. Se nós estivéssemos a discutir o nuclear, eu posso não pôr em causa a importância da descoberta científica do nuclear e pôr em causa a sua utilização para a energia. Por ter muitos riscos, não é? Como a gente sabe. E porque, na sua utilização militar, pode ser destruidora da humanidade. É só isso que eu disse. Também aqui, não é? Também aqui os OGMs podem ser uma descoberta extremamente importante. Pode até ter utilizações extremamente importantes, certamente, não é? Mas podem produzir, em primeiro lugar, riscos sociais de empobrecimento muito sérios, riscos de aumentar, riscos de aumentar o tipo de sociedade capitalista virada para o lucro no mercado global que nós temos. e, em terceiro lugar, não sabemos verdadeiramente, do ponto de vista longo da evolução genética, que tipo de riscos é que estão a serem introduzidos quando os virmos daqui a muito tempo. Eu creio que isso já ficou claro para todos. Portanto, estávamos a tentar falar era da questão do gado. Não sei se alguém quer acrescentar. Sim, e também para dar resposta ao que a Graça que o questionou, em relação à questão do gado, eu concordo com a professora Margarida, finalmente. Agora lembrei-me também de uma aula já há muitos anos lá no Instituto de Agronomia em que chegámos a uma conclusão com base num estudo científico feito da Estação Experimental Rotamsted em Inglaterra, uma estação muito antiga, fizeram lá um ensaio, em que compararam a área necessária de terreno para alimentar o mesmo número de pessoas desde a dieta vegetariana até a dieta fast food. E sabem qual foi a diferença da área de terra a mais seis vezes. Portanto, quando nós comemos muita carne temos a obrigar um esforço de produção e de ocupação de solos agrícolas extremamente. Portanto, aí não há dúvida, concordo, relativamente com a professora Margarida, temos que comer menos carne. Se não comemos nenhuma, melhor. Mas eu sou mais pela dieta mediterrânica que comer um pouquinho e de boa qualidade. Daquelas de animais que andam ao pastar, de raças autóctones, estou... Mas isso é uma opção minha. Mas já tenho uma filha vegana em casa, portanto, acho que já me ultrapassou já me ultrapassou nesse aspecto. E, de facto, quando nós produzimos OGM como estes têm sido cultivados, que é basicamente soja e milho, que servem essencialmente para a alimentação animal, não é para a alimentação humana, também é algumas, a maior parte é, de facto, para rações. A soja, bom, a soja é para fazer óleo e depois no bagaço de soja faz-se ração para o animal. Temos estas duas utilizações. mas quando se faz isso é muito para um sistema de alimentação muito fácil de food e muito desequilibrado. Portanto, isto está tudo mal, quer dizer, não é só na produção, é também no consumo. E nós, enquanto consumidores, temos também um portal importante. O consumo é induzido pelas empresas. Em parte, sim, em parte é verdade. Em parte é. E depois o impacto nos países onde se cultiva, não há dúvida que o aumento de áreas de soja e milho no Brasil, por exemplo, tem contribuído para destruir uma boa parte da floresta Amazónia. O consumo no nosso país e nos outros países é induzido pelas empresas e pela indústria. Não sei se toda a gente aqui sabe, mas a obesidade do nosso país que tem vindo a crescer tremendamente é precisamente nas camadas mais pobres da população, não é nas outras camadas. Ali é induzido. Aí é induzido os mais pobres. Os McDonald's para esse tipo de produtos, não é? Eu queria só fazer uma informação final que não tem que ver com alimentos, mas que é uma chamada de atenção que eu acho que é importante. E tem que ver com esta questão do marketing e mostra que não são só as grandes empresas para as quais devemos ter cuidado. Não sei se vocês já conhecem os produtos de viscose. Eu não conhecia até aqui há pouco tempo e comprei uma camisa de viscose. Parecia interessante, não era muito cara, comprei. E entretanto descobri que é feita a partir de plantas. É interessante, a partir de resíduos de plantas. Só que depois também descobri que a massa que é utilizada para transformar em fibra que depois é utilizada para fazer a viscose, utiliza químicos altamente tóxicos e prejudiciais à saúde. E os operadores que trabalham nestes locais são pessoas não informadas, trabalham na Índia ou trabalham em Inglaterra, para a minha surpresa, e são tratados por médicos da empresa, que é para não serem tratados por médicos fora e não se saber o que é que se passa com eles em termos de problemas respiratórios. E o produto é vendido como sendo altamente ecológico, ecológico, lá está o marketing, é derivado das plantas, é benéfico, reduz a nossa pegada ecológica e é tudo mentira. Portanto, resumindo, eu volto ao meu último slide, que é a educação. É muito difícil nós estarmos educados e preparados para tudo aquilo com que somos bombardeados diariamente, mas é tentar estar o mais possível com os olhos abertos e pensem pelas vossas cabeças, porque, como já viram, há muitas opiniões contrárias. e ainda bem. Eu não quero fazer isso. Se alguém quiser, temos que puxar. Alguém quer fazer uma última pergunta? Ou lançar um... Podes fazer, queres? Ele agora está com vergonha. Não, não é com vergonha que temos já pouco tempo, mas posso... Então vá, só ver uma resposta rápida. Não vai haver, é só uma dúvida. Temos a pensar. Ok. Porque temos mesmo que determinar esse grupo. Mas a minha dúvida é o seguinte, acho que aqui toda a gente concorda que é necessário e importante manter o pool natural genético, ou seja, a maior diversidade genética de espécies. Isso é bom para o sol, é bom para basicamente tudo. E a minha questão é até que ponto é que uma planta geneticamente modificada não pode, porque sendo mais resistente, a partir da tanto vai sobreviver mais, vai passar mais os seus genes, até que ponto não pode estar aqui como que a diminuir espécies ou o pool natural, ou seja, que não estão geneticamente modificadas por serem mais resistentes. Mas não tem nenhum lado. Ok. É assim, as plantas geneticamente modificadas depende qual é a modificação que se coloca. Se for, por exemplo, produção de vitamina A, como sucede no arroz, não dá nenhuma vantagem competitiva. Se for defesa contra uma praga ou doença, pode dar uma vantagem competitiva. Mas lá está, são as plantas às quais já lhes retiramos a produção natural de defesas para as tornar mais comestíveis. Portanto, é um balanço que é fácil de manter. Sim, mas aqui é um outro lado. Nós incorporamos na nossa unidade de investigação o Banco Nacional de Germoplasma português, que curiosamente é um dos maiores bancos mundiais e acho que é uma das coisas que nos devemos orgulhar, que é que temos um excelente trabalho de pessoas do INIAV que estão a trabalhar para a preservação de recursos genéticos em Portugal. Exato. Ou seja, esta questão é muito interessante. Eu estou completamente de acordo com o que a Margarida disse e estou completamente de acordo em utilizar a biotecnologia para fazer destes bancos. Isso não há nenhuma dúvida. O problema que acontece é que as empresas o que fazem é apostar no módulo de variedades e fazem desaparecer tudo o resto do nosso horizonte. Elas podem ficar guardadas lá num museu biológico. Perfeitamente. E é muito importante. Não é verdade. Não, é verdade. Nós comemos só duas ou três variantes ou quatro de maçãs. Isso é o que é cultivado. Mas as grandes empresas perceberam o valor, o que me preocupa é quando a diversidade genética está exclusivamente nas mãos das grandes empresas. Nós, quando trabalhávamos em amendoeira, nós tivemos que ir a empresas, não eram grandes, eram locais no norte, para recuperar variedades que já não estavam a ser cultivadas pelos agricultores e que o país não se preocupou em preservar. E nós fomos a essas empresas e pedimos esse germoplasma para ser reutilizado. Portanto, esse é um esforço. Eu fui uma vez a uma reunião no Mediterrâneo sobre germoplasma de amendoeira e pistache e só apareceram velhinhos porque não havia nos países investimento em contratação de pessoas para cuidar do germoplasma porque custa dinheiro e ninguém quer investir e há outras prioridades e são essas preocupações que nos devem motivar. Nós precisamos de manter o nosso património genético e isso tem de ser um esforço de todos nós e de compreensão. Pode-se explicar o que é o germoplasma? O germoplasma é o património genético que nós temos de diversidade genética. Portanto, o conjunto das variedades que existem, aquelas variedades naturais, algumas não são exploradas porque têm deficiências, são muito sensíveis a uma doença ou produzem pouco, mas podem ser vitais para, por exemplo, combater problemas das alterações climáticas, podem ser muito tolerantes ao calor ou muito tolerantes à secura, apesar de produzirem pouco e podem ser um bom repositório para ir buscar alelos que podem ser incorporados nas variedades indígenas. A industrialização da agricultura e a industrialização da alimentação nessa sequência o que tem vindo é fazer uma grande uniformização em termos mundiais precisamente da utilização dos vários germoplasmas e da utilização das várias variantes. Cada vez há mais diversidade possível e muitas vezes armazenada e menos precisamente das prateleiras dos barricados e das lojas etc. Sim, mas o que é uma forma é a semente ou é a coisa estética? Pode ser a semente mas também pode ser a ponta do rebento que também pode ser preservado em condições de baixa temperatura por exemplo as fruteiras não se guarda a semente porque a semente é diferente da árvore-mãe e então guardam-se as pontinhas os rebentos em condições de baixa temperatura para recuperar mais tarde. Bom, a propósito de património genético de facto Portugal tem muitas variedades tradicionais ou regionais conservadas mas de facto a utilização industrial normalmente foca-se no aproveitamento de algumas dessas variedades para lhe inserir modificações ou para as cruzar e obter o híbrido ou eventualmente o OGM que possa patentear com vista ao lucro mas nós temos algumas variedades tradicionais que podemos utilizar tal qual também eu só queria dar só um pequeno exemplo de uma variedade de trigo antiga trigo barbelo que é um trigo que produz uma farinha com menos teor de glúten portanto resolvem o problema da intolerância ao glúten e tem uma porção de carbono mais elevada tem um porto mais alto não precisa de herbicida porque é mais alto enquanto o melhoramento genético que foi feito nas últimas décadas nos cereais foi com vista ao aumento do teu de glúten proteína no cereal para aumentar o rendimento do fabrico do pão para a indústria e também para aumentar a produtividade é certo e por outro lado fazer plantas mais baixas que não acamassem quando o trigo era adubado com o azote químico que provocava um alongamento das células e a planta mais débil e tombava portanto foi feito um melhoramento supostamente um melhoramento para melhorar a qualidade mas na prática não melhorou a qualidade alimentar do cereal nem a qualidade agronómica do cereal portanto nós por vezes fazemos melhoramento que não é melhoramento esse melhoramento foi apenas para aumentar a produtividade foi a base da revolução verde a base da revolução verde foi essa agora está-se com a preocupação de aumentar a qualidade mas eu acho também a resiliência e a resiliência às alterações climáticas às alterações climáticas como aquela variedade do trigo preto e amarelo que existe em elvas eles têm muitas variedades sim mas ainda não mas eles têm essa que é muito boa que eles têm lá que eles têm lá que eles têm lá